Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje nós vamos falar sobre o seguro cartão protegido. Vale a pena ter um seguro desse em algum dos cartões que você tem? Nós vamos tratar desse assunto aqui hoje no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Mas antes eu tenho que pedir para vocês não deixar de se inscrever aqui no canal, ok? Cartões de Crédito Alta Renda, nosso Facebook e nosso Instagram, ok? Vamos então aos slides sobre esse seguro cartão protegido. A gente sabe que todos os bancos trabalham com isso. Itaú, Gradesco, Santander, Citibank, o antigo HSBC, a Porto Seguro, os cartões de submarino. Então todas as instituições financeiras trabalham com seguro de cartão protegido. Até no varejo, as lojas do departamento de trabalho, Pernambucana, C&A, Iachuelo. Então todo mundo tem um cartão, geralmente já recebeu. Quem tem cartão protegido não precisa ficar no prejuízo. Isso é o caso do Itaú, tá certo? Então eles têm aí seguro de cartão, seguro de cartão com acidentes pessoais, seguro de cartão que cobre invalidez e assim vai. A vasta quantidade de seguros, uma porque isso vem crescendo muito no Brasil, que é seguros, previdência, capitalização, né? Que eu já falei no vídeo de capitalização, de previdência, já falamos também. Garantia estendida, seguro perda e compra e assim vai, né? Vamos ver, vamos ver aqui a sequência dos slides. Então como que funciona caso você tenha esse seguro e depois a gente vai debater se vale a pena ou não. Então primeiro, seu cartão com seguro foi roubado ou foi furtado, alguém roubou seu cartão? Faça o boletim de ocorrência. Confira a aba o que preciso enviar em relação aos documentos necessários. Envie a documentação, aguarde o nosso contato. Então esse é o processo para você solicitar um possível reembolso caso você tenha perdido, roubado, tenha tido o cartão roubado, né? Então esse foi o processinho aí. Aqui é muito rápido, mas na prática não é rápido não. Então a gente está vendo aqui alguns outros seguros, aqui nós estamos mostrando de outras empresas, né? Como que eles falam. Faça o cartão protegido e aí induz a você, né? Faça o cartão protegido e concorre a 5 mil reais por mês. Faça o cartão protegido e concorre toda semana a 20 mil reais, né? Então tem seguro que é a partir de 1,90 reais, de 1 real, e chega até 12,90 esse seguro protegido em determinadas instituições, tá certo? E aí nós temos visto aí a quantidade de clientes solicitando cartões de crédito do America Express, e antigamente não tinha, né? Essa quantidade de seguros que eram colocados junto aos cartões. Hoje você faz a solicitação de um cartão, a gente já fala, vamos fazer um seguro protegido, para proteger você e sua família, blá, 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 blá. Então tem tudo isso daí. E eu vou explicar para vocês como que funciona isso na prática, tá certo? Então vai chegar uma parte do slide que eu vou falar o porquê disso, tá certo? Vamos ver o que diz o PROCON. O consumidor, ao verificar o extravio, furto ou roubo do cartão, deverá comunicar o fato à central de atendimento da administradora, o mais rápido possível, solicitando o bloqueio do mesmo, solicitar o número do protocolo, é importante também que seja lavrado um boletim de ocorrência sobre o fato, tá certo? Então o PROCON está nos dizendo isso. O seguro de perda, furto ou roubo é obrigatório? O seguro de perda, furto ou roubo é opcional, sendo oferecido pelas administradoras de cartões de crédito, e garantindo por uma seguradora, tá? O seguro tem a finalidade de cobrir despesas derivadas de uso indevido por terceiros. Os contratos de... A administradora é obrigada a assumir o uso por terceiros relacionado à perda, furto ou roubo? Os contratos de cartões de crédito possuem cláusulas indicando que as administradoras responsabilizam o titular e associado pelo uso indevido anterior à comunicação do fato à central de atendimento. No entanto, o Código de Defesa do Consumidor considera tal procedimento indevido, pois a responsabilidade na segurança das prestações, nas prestações de serviço, também é do fornecedor. Ou seja, o banco que emitiu o cartão, ele é responsável caso você tenha perdido ou furtado o seu cartão. Vale observar que nos termos da legislação, o consumidor é vulnerável e a fragilidade do sistema permite, por vezes, a utilização indevida do cartão por terceiros. Então, o PROCON, ele diz isso, que mesmo você que não tenha o seguro, é responsabilidade do emissor do cartão que proteja as suas informações. Então, caso terceiros comprem no seu nome, é de responsabilidade do emissor, tá certo? Mesmo você não tendo o seguro. Seguro no cartão de crédito exige cuidados? Então, mais uma empresa aí, embaladas pelo crescimento do mercado, os cartões de crédito, as administradoras vêm oferecendo seguros de perda e roubo de cartão, até mesmo de suspensão de pagamento da fatura em caso de desemprego, né? Tem esse seguro também de desemprego. Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviço, as transações, aqui foi em 2014, tá, pessoal? Vem crescendo muito, 1 trilhão em 2014, ainda este ano, que foi em 2014. O crescimento de seguros. Existem, basicamente, duas coberturas contra perda e roubo de cartão. Eu não vou ler isso aqui, não, que aqui fala de cobertura de seguro. Mas, nós estamos vendo aí, há mais vantagem para a administradora comercializar o seguro do que para o consumidor contratá-lo. Então, existe divergências de informações, mas também existe defesa, né, da comunicação referente ao seguro. Então, a cobertura da proteção de desemprego também não é tão vantajosa se levarmos em consideração a quantidade de exigências que o consumidor deve cumprir, além das exclusões que são diversas. Para quem é o trabalhador formal, uma opção seria contar com o auxílio-desemprego. Um seguro que faz parte da Seguridade Social, que tem o objetivo de garantir, né, caso você fique desempregado, algumas parcelas é quitada, né. Então, aqui também, nesse link aí, que eu vou deixar para vocês, fala sobre isso. Vamos lá entender porque a quantidade de seguros vem crescendo muito no Brasil e pelos bancos. Então, eu fiz uma simulaçãozinha simples aqui, mas bem chula, para vocês entenderem. Vocês viram lá que é trilhões a quantidade de seguros que é vendido aí, vem crescendo no Brasil. Então, vamos lá. Eu peguei um banco X, vendendo um segurinho, né, de R$5,90 para um cliente. E vamos entender que esse banco X vendeu no mês R$50 mil apólices de seguro de R$5,90. Lembrando que tem seguro aí de R$6,90, R$7,90, R$12,90. A média, eu coloquei de R$5,90 aqui para nós. Banco ou comissão? Então, o banco, ele leva uma comissão da administradora por vender esse seguro para você R$1,77. Quando você vê a venda no mês, a comissão no mês do banco, vendendo R$50 mil apólices de R$5,90, foi de R$88 mil e R$500 no mês para esse banco X, enquanto a seguradora levou R$295 mil de venda de apólices. Tá certo? Então, é por isso que vocês estão aí sendo bombardeados, quando pede cartão, pela central de entendimento, ligando. Vamos fazer um seguro, vamos fazer um seguro, porque o lucro para os bancos, para as instituições financeiras, é muito grande. Tá certo? E, em contrapartida, quantos de vocês já ligaram pedindo para ser ressarcido por algum seguro que você teve a perda ou roubo do cartão e foi acionado, né? Então, é basicamente isso daí que vocês estão vendo do seguro. Vale a pena? Olha, gente, como diz ali no Procon, você tendo o seguro ou não tendo o seguro, é obrigação do emissor à proteção dos seus dados. Então, se você foi furtado e compraram ilegalmente o seu nome, e você não tem o seguro, cabe ao emissor te defender. Então, a gente já tem também vários casos de amigos nossos, de inscritos no canal, que falam que não tem o seguro e que o cartão foi furtado, foi roubado e que a administradora ressarciou a pessoa. E isso acontece realmente. Comigo já aconteceu também, com a Caixa Econômica Federal, eu não tive, não tinha seguro, fui clonado o cartão e a Caixa me ressarciou em um mês, estava tudo certinho os meus dados com a Caixa Econômica Federal. Tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje referente a seguro de cartão protegido. Vou deixar o link aqui do Procon, o link do Proteste e o link do BB, que mostra aqui como funcionam os dados de seguros. Tá certo? Então, se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí, se inscreva em nosso canal Cartões de Crédito de Alta Renda. Quero mandar um abraço hoje pro pessoal do interior de São Paulo, mais uma vez, que me pediu pra Brodowski, pra Cajuru, pra Jardinópolis, pra Batatais. Um abraço pra todos vocês aí do interior de São Paulo. E no próximo vídeo eu mando mais abraço. Pra você que me pediu abraço, Leandro manda um abraço. No próximo, eu mando, deixa comigo que eu vou mandar um abraço pra vocês. Tá certo? Até o próximo vídeo. Fique com Deus.